Olá, eu me chamo Hugo Moraes, sou gerente da política de baixo carbono da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco. Venho aqui convidar vocês hoje a conhecerem o nosso inventário de emissão de gases de efeito estufa. O inventário rastreia todas as atividades emissoras desses gases no Estado no período de 2015 a 2018 dentro dos setores de energia estacionária, transportes, resíduos, processos industriais e agricultura pecuária e uso do solo. O resultado completo você pode conferir no link que vai estar disponível nesta postagem. E agora, com o perfil das emissões já conhecidas e traçadas, estamos trabalhando na elaboração dos planos setoriais de mitigação de gases de efeito estufa. Com o apoio de diversos órgãos privados, governamentais, da sociedade civil e de universidades, nosso objetivo é de construir um documento completo apontando quais as melhores alternativas de ações para serem implantadas de acordo com cada um dos setores e que sejam capazes de aliar o desenvolvimento com a redução das emissões de gases de efeito estufa no nosso estado em curto, médio e longo prazo. Acompanhe nas nossas redes para mais detalhes do andamento desse trabalho ao longo do ano.